Música Para poder a gente ser merecedor de ir um pouco mais à frente, mas eu concordo que as eleições serão duras, acho que inclusive temos que respeitar o pessoal da oposição, se eles são desorganizados ou não, eu às vezes faço uma brincadeira, mas eu acho que todo respeito tem que se ter também com o pessoal da oposição. Se eles não se respeitarem de si, aí é problema deles, mas nós temos a obrigação de respeitá-los. Senador, o Acre vive esse momento também de debate sobre modelo econômico, nós vemos o governador Tião Viana criando uma estrutura industrial de fomento à atividade industrial e vemos obras que têm um elevado alcance social, como o Ruas do Povo e a Cidade do Povo. O programa de piscicultura. O programa de piscicultura, exatamente nesse projeto industrial do governo. Por outro lado, a oposição também fala que o Acre precisa aumentar a sua produção agrícola, tem que investir na pecuária, enfim. Esse vai ser o grande debate dessa eleição em 2014? Olha, se for, eu acho que vai ser bom. Vai ser um bom debate. Um ótimo debate, porque a gente discutiu o desenvolvimento do Acre, qual o modelo melhor, que metas devemos alcançar, como devemos melhorar o nosso melhor uso das áreas que a gente já desmatou. Isso o Tião tem ajudado muito, está priorizando esse programa de piscicultura, que está criando uma nova economia no Estado, está levando adiante algo que a gente começou, que é a industrialização da região do Alto Acre, que a gente começou, que o Binho avançou. O Soutinho está avançando muito mais agora. A política florestal também nossa que está indo. Agora, as melhorias urbanas. Agora, se o debate for isso, está bom. O ruim é quando você não tem o Acre como centro do debate. A melhoria do povo acreano não é o centro do debate. É a disputa pelo poder, pelo poder. É um grupo querendo chegar lá para se dar bem e querendo tirar um outro, dizendo que ele está se dando bem. Aí é muito ruim. Tomara que esse seja o debate que tome conta das candidaturas. Eu acho que nós temos que elevar o nível desse debate, porque o Acre é um Estado hoje que tem uma representação política desproporcional ao seu tamanho. Como assim? Tem desde o Amarina, o próprio Tião, eu mesmo, o governador Binho, o Angelim, aí o Marcos Alexandre já se destacando, pessoas da oposição também. O Acre é um Estado pequeno, comparado com muitos outros, mas tem uma inserção política. Veja o respeito que o Lula tem aqui, que o próprio governo federal tem conosco. É muito interessante isso. E essa herança que nós temos, nós temos que levar adiante, modernizando, repactuando o compromisso. Eu tenho esperança de que essa eleição não vire algo que possa desmoralizar ainda mais a política, porque a política já está desmoralizada o suficiente. Os partidos estão desacreditados. Nós temos que resgatar isso. Enquanto a reforma política não vem, nós temos que resgatar isso com propostas, com bom debate. E tomara que nós e a oposição acertemos a mão e coloquemos juntos o Acre em debate. O povo acreano em debate. Se isso acontecer, eu acho que é um bom debate para essa eleição. Obrigado, senador, pela sua vinda ao programa. Eu que agradeço. Saudações rubro-negras na Libertadores. Se eu puder, eu queria aproveitar, eu sei que está tendo dificuldade por causa da cheia do carnaval, desejar um carnaval de paz para todo mundo. Eu que sempre gostei, estou aqui, gosto muito do carnaval. E aí eu vou encerrar colocando uma novidade. Breve, depois do carnaval, lá para o começo de abril, nós vamos estar lançando as primeiras bicicletas compartilhadas em Rio Branco. Olha só. É um projeto para a nossa juventude. Eu estou envolvido nele, trabalhando nesse projeto. Não é como senador só, é como também ex-prefeito, ex-governador. No entendimento com o prefeito Marcos Alexandre Contião, eu estou cuidando desse projeto. Vou ter reunião com a turma que gosta de pedalar. Emenda sua? Não, não é emenda. Eu consegui uma doação, estou fazendo um projetinho. E nós devemos estar lançando, vamos botar surpresa, ainda nem falei com o Minouro. Estamos pensando em pôr algo ali na UFAC e na cidade, pelo menos umas estações como um projeto piloto de bicicleta compartilhada. Tem em Londres, tem em Tóquio, tem na cidade da China, tem em Miami, tem em Paris, tem em Nova York. Rio Branco também vai ter, se Deus quiser, e eu vou estar muito feliz, inclusive andando de bicicleta, começo de abril, para você cobrar. Opa, vamos andar de bicicleta, todo mundo. Obrigado, senador, pela tua vinda. Grande abraço. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho, um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.